Ô minha filha, vai demorar eu chegar lá Duvido, desse jeito? Duvido? Meu amigo, eu ainda não comprei nem a primeira parcela ainda da passagem Ih, compra, é? Você tá comprando já, já comprou há muito tempo Eu não paguei nem a primeira parcela Você já comprou há muito tempo Como é que eu comprei, você não paguei ainda? Bebida, fumo... Eu não bebo Bebia Ha, tem 10, 11 anos que eu bebi Mas ainda fuma Hoje eu sou adulto Não Por isso que eu... Você fuma desde os 12 anos Eu já fui beber Você Eu já fui beber, eu já sou adulto, eu já posso fumar Uhum Mas não dou conselho a aliar você que fuma, não é ninguém Eu sei, eu vou botar uma prega dessa minha boca Eu já passei Pra cidade dos Pés Eu já passei Eu já passei 6 anos sem fumar 2 anos 8 anos 8 anos não 8 meses No tempo que eu fui pra igreja Aí parei Mentiroso! Que mentiroso? Você fumava assim quando eu ia pra igreja? Em Salvador? Pô, em Salvador eu não sei não Mas aqui foi pouco dia Aqui eu só tava só estreando Estreando Passou mais de... De um ano que eu fui pra igreja Eu estreei 6 meses, 8 meses Mas não deu certo Eu não passei pelo teste não Eu não parei de fumar porque eu não fiz Uhum Eu não parei também Parou porque ia morrendo Daqui a pouco você vai ter uma... Cuidado não pra não pegar o mesmo caminho do seu irmão não Mas só que o caminho do meu irmão Ele fechou Eu não ia agora não Foi Quando eu fui eu abro o meu Foi Quando ele foi É uma passagem que não volta mais Só que essa... Você já tá indo pra lá também Não, amiga Eu não paguei nem a primeira parcelinha Nem a primeira Ele não precisa pagar não Você já tá começando aí, ó Começou Meu filho Mas aqui essa moedinha de um centavo É Não chegou nem a primeira fase de pagamento não Chegou não Oh Agora Diga isso Não é eu que ia entrar aí nos campos de moto mais as coleguinhas não Meia noite Meia noite Não Aí, meu filho Aí é só passar e já... Com certeza a passagem já tá bem próxima já de pagar É, não? Aqui, ó Mata, não mata? Mata não Que mata, não mata, não é devagarzinho? Que que ele disse que eu quero morrer ligeiro? Depressa Tem que ser devagar Se um for devagar daqui a 20, 30, 40 anos Pra mim tá uma beleza 50 Hã? E aquela passagem que a gente pega aqui só uma... Uma parcelinha só Pailona Eu não consigo que ninguém fuma não Que o fumo mata Eu sei que mata É um vício triste que a gente tem de fumar Eu não consigo nenhum de vocês fumar Porque aquele moço ele fica fumando aqui Mais do que eu Fumando mais do que eu Fumando mais do que eu Então Mas Você graças a Deus não fuma Graças a Deus Aí eu espero que nem você nem Sofia Nunca vocês falam até essa praga Eu vou até guardar Não vou nem fazer agora Deixa pra me matar Eu vou dizer um pouquinho mais tarde Depois eu tomo um belo de um cafezinho Aí é tarde Você só cheira a fumo Ah, tem que andar cheirando a fumo Mulher não gosta de fumo? Tem que andar cheirando já o cara Quantas mulheres fumam? Quantas mulheres não fumam? Quantas mulheres não fumam? Você for pegar uma mulher que não fuma Ela não refere você a mim Não quer por que? Eu quero que eu fumo Mas E se ela gostar? Se ela quiser dar uma tragada no cigarro para ela Dá Eu já namorei com quantas mulheres que não fumavam Ah Minha mãe fumava Quando Sua mãe ela não fumava? Fumava sim Ela fumava um cigarro daqui? Claro Mas fumava Cuidado não você viu? Eu não Você não bebe? E a na pôr de pituto não anda? De pituto? Nem bebe pituto Tá doida Oxe Bebe pituto não Como é que ele deu você mais a menina com a melota de pituto? Mentiroso 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 Lá no... lá no primo Ai que mentiroso Você está com a melota de pituto Mentira Que mentira Camila Rapaz Eu nunca bebo em pituto Tu foi falar perdeu quase vomito Ai que mentira Pai deixa de mentira Você está com o cumprimento Você está com o cumprimento Você está com o cumprimento Eu lembra que o cumprimento foi embora? Pai deixa de mentira Que mentira Tu está com a melota de pituto Você e as suas colegas Mentiroso Pode ser carimbé pituto não Carimbé é outra coisa Carimbé É Carimbé é melhor do pituto 10 mil vezes Essa aqui era pituto latinha Mentiroso Aqui fede mais ainda Mentiroso Mentiroso Então... Deixa de mentira meu filho Você não é... E naquele dia que você foi pro Rio Você estava bebendo Era aquele fofa pé Quem disse que é uma isca? Eu não sei o que é isso Aquele... Aquele que é aquele bujãozinho Sertão Que a cachaça Pira Papai deixa de mentira Quando elas acabaram de sair lá do rio Aí eu estava pescando Aí eu cheguei lá Papai deixa de mentira Pra pescar lá Um pouquinho até esvazio Ai... Ixi Maria É a cachaça mais ruim do Brasil Mentiroso 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 Você não faz nem coceira Quando eu olho Sai de carotinha assim De sertão Ei minha filha Meu Deus Ainda bem que ela deu uma paradinha Gente que não vai aguentar mais aqui Paradinha Você é mentiroso meu filho Mentiroso? Você não é nem queiriga pra estar vitilistando Mentira Pronto Pronto Você disse que não bebe Carol Carol Eu gosto Não sei nem o que é isso Qual é o tipo de bebida que você bebe? Cerveja E o que mais? Caribe E o que mais? Red light E o que mais? Red light não? Red light? Red light é isso aí Não 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 Aqui bota o celular não Red light não? O papo já ta bebendo até o red light Hã? Eita que essa deu ruim Vai pra mim Olha pra lá Olha já ta na bebendo até o red light Aí ó Não sei se não quiser que eu acesa nem Ei Ei Red light Bota o apelido dela agora Red light Mas como é que tu pega um negócio dessa aqui? Eu não vejo